Para fazer um mural de guirlanda alternada com desenho de arco-íris, seguiremos o mesmo princípio do nosso arco espiral de dez cores. Mas como faremos um arco-íris, utilizaremos sete cores. Começaremos com um cluster, dois balões amarelos e dois cor de laranja. Os balões grandes estão inflados a nove polegadas e os balões menores estão inflados a sete polegadas e meia, ok? O próximo cluster tem três balões laranjas e um balão vermelho. Estes balões farão a linha do nosso arco-íris. Seguido deste, faremos dois balões na cor laranja e dois balões na cor vermelha. Lembrando, laranja para o lado laranja e vermelho para o lado vermelho. Agora colocaremos três vermelhos e um verde do cluster menor. Repare que nós temos agora a linha amarela, a linha laranja e a linha vermelha. E agora iniciaremos a verde. Dois balões vermelhos e dois verdes, fechando a linha do vermelho e começando a linha do verde. E agora o cluster menor, três balões verdes e um balão azul. A linha do verde que continua e a linha do azul que se inicia. Dois balões verde claro e dois balões azul escuro de nove polegadas agora. A linha do verde que termina e a linha do azul que começa. Agora entra a nossa nova cor, o lilás. Então nós temos a linha do azul e a do lilás que se inicia. Dois azuis e dois lilás. Três lilás e um roxo. Lembrando que este é um mural de guirlanda alternada, por isso os tamanhos se alternam, grande e pequeno, todo o tempo. Dois lilás e dois roxos. Aqui nós já temos agora as sete cores do nosso arco-íris. Do amarelo até o roxo. Portanto, agora entrará o azul claro, que representará o céu. Dois roxos e dois azuis grandes agora. Todas as nossas guirlandas terão 15 clusters, intercaladas entre grandes e pequenos. Nesta aqui, nós já temos um total de 13. Portanto, os últimos dois agora serão nas cores verde claro e verde escuro para fazer o nosso jardim. Verde claro pequeno. E o verde escuro grande. Quando você faz uma guirlanda para um mural, é importante que você numere esta guirlanda. Principalmente, quando você tiver um desenho muito detalhado dentro do seu mural. Portanto, escreva o número desta guirlanda com o marcador. Escreva sempre o número na parte interna dos balões, não na parte da frente. E outra coisa, combine com a sua equipe de escrever o número sempre na parte de cima do seu mural. Porque na hora da montagem, quem estiver montando vai ver o número e vai colocar aquela parte da guirlanda para a parte de cima. Se por algum motivo, alguém da sua equipe escrever o número na parte de baixo, quem estiver montando, vai por a parte de baixo para cima, pois vai pensar que esta é a parte de cima. Ok? Porque alguém marcou o número nesta posição. Então é isso. Marque o número de todas as colunas na parte de cima do seu mural para facilitar o trabalho de quem vai montar. Para começar a segunda coluna, nós iniciaremos a partir do quarto cluster da primeira coluna. Ou seja, onde nós temos três vermelhos e um verde do pequeno. Por ser um mural de guirlanda alternada, a primeira guirlanda começa com balões grandes e a segunda vai começar com balões pequenos. Nós temos um total de 15 clusters. Portanto, no intervalo entre o jardim e o arco-íris, entrarão mais três clusters na cor azul claro para representar o céu. Para completar os 15, porque da parte de cima tiraremos três. Caso você queira, você pode visitar a nossa página de projetos e imprimir o projeto de mural de guirlanda alternada com desenho de arco-íris. Lembrando sempre de seguir as linhas do seu arco-íris. 3 azuis escuro e 1 lilás 2 azuis escuro e 2 lilás 3 lilás e 1 roxo 2 roxos e 2 lilás 1 azul claro e 3 roxos 2 azul claro e 2 roxos 2 azul claro e 2 roxos Repare que essa hora era a hora que entraria o jardim. Como nós tiramos três clusters na parte superior, vamos agora colocar três clusters na cor azul clara. 1 2 3 1 verde claro do jardim E para finalizar o verde escuro do jardim. Se você apenas encostar uma guirlanda na outra, você já começa a perceber as linhas do nosso arco-íris. Tomando como base agora a nossa segunda coluna, tiraremos três clusters do topo. Logo, iniciaremos pelo cluster que tem dois verdes e dois azul escuro. 3 azuis escuro e 1 lilás 2 lilás e 2 azuis 3 lilás e 1 roxo 2 lilás e 2 roxos 3 roxos 3 roxos e 1 azul claro 2 azul claro e 2 roxos A partir de agora, é quando começamos o nosso céu. Colocamos na outra, três clusters, para cobrir três que havíamos tirado. Dessa vez, são seis clusters azuis que seguem aqui. Um Dois Três Quatro Cinco E seis Verde claro do jardim E o verde escuro do jardim, finalizando a nossa guirlanda. E seguindo o mesmo conceito, tiramos os três primeiros clusters da última coluna. Então começaremos pelo cluster que tem três balões lilás e um roxo. Dois roxos e dois lilás. Três roxos e um azul. Dois roxos e dois azul. E a partir de agora, colocaremos não três nem seis, mas nove clusters azuis em sequência. O verde claro do jardim e o verde escuro para finalizar a guirlanda. Seguindo ainda a mesma ideia, se nós tirarmos três clusters daqui, iniciaremos pelo cluster com dois balões roxos e dois azul claro. Azul claro até o final e os dois clusters verdes que fazem o jardim. A guirlanda 6 começa e termina com balões pequenos, sendo toda ela em azul claro e o final com dois clusters verdes. A guirlanda número 7 começa e termina com um balão grande, sendo toda ela em azul claro e o final com dois clusters verdes. Você pode fazer o seu mural mais alto ou mais largo de acordo com a sua necessidade ou tamanho do espaço que você tem para decorar. Conecte agora todas as suas colunas, as guirlandas que você fez, com elástico e clips. Lembrando que as técnicas que envolvem este mural encontram-se na página de técnicas do nosso website. Você pode conectar da primeira coluna para o final ou do final para o início. Tanto faz, fica a seu critério, contanto que você respeite a sequência de colunas conforme a numeração delas. Portanto, encaixe o elástico em uma das guirlandas e conecte o clips na outra. Meça o espaço desejado e conecte o outro clips. Passe o elástico por dentro dele mesmo e conecte o clips na próxima guirlanda. Conecte todas as colunas até finalizar o seu mural. E dessa forma, o seu mural está pronto. Você pode instalar usando bases e tubos ou diretamente na parede com fita, elástico e clips. Decore o mural a seu gosto. Instale o sol, uma nuvem, flores. Aproveite todos os conhecimentos adquiridos e faça festas cada vez mais lindas. Música 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 Música